Ae pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, continuando a série testando personagens, eu estou jogando com o Ed, estou enfrentando o Gil. O Ed, eu não sei muito os golpes dele, e o Gil, eu não estou lembrado a direito, eu sei que ele solta esse fogo, esse gelo. E eu estou apanhando a farofa, muita farofa com esse Ed, vai ser difícil essa jogada, viu? Quem conhece os dois personagens, por favor, comente aí, se vocês gostam de enfrentá-lo. Olha para isso, olha. Preciso me recuperar? Vai, farofa. Rapaz, eu tenho que me salvar por alguma coisa aqui. Vai. Ai, ficou tosso. Vai. Ih, não. Morreu. Caí. Puxei, tem que apertar aqui os botões. É difícil, tá? Ah, minha... Solta minha cabeça. Eu vou... É, e esse cara, ele, pelo jeito, joga bem. De novo? Ah, está dando certa farofa aqui, ó. Parece a jogada toda. Eu, o cara, ele está esperto aqui, mas... Continua com essa farofa aqui, para ver se... Ah, não. Que é o que vai dando isso aí. Ó, defendendo tudo. Olha. Ai, calma. Não! Robô! Para que é tudo isso? E agora, tem que ser só na próxima. Tem que ver aqui o jeito para poder... Calma, cara. Olha, eu ia bater no outro lado, não deu tempo. Vai. Ó. Segurou a minha bolinha ali. Ai, eu... Eu me encerro o meu golpe? Tentando fazer alguma coisa, né, gente? Puxa vida. Ai, eu vou ter que fazer alguma coisa. Puxa vida. Vai! Não acredito! É o poder essencial para nada. Mas o importante é tentar. E fazer alguma coisa, né? Fica quieto, hein? Opa! Aqui, batendo. Calma. Puxa aí, minha porra. Pete Perry? Parou! Fica aí! Vai, morre! Yes! Vai, que não morre isso, gente. Não suporta. Ah, eu solto aí. Eu solto a bola. Na perna dele, solta gelo e na perna dele, normal, solta fogo. É, pra quem sabe, jogar deve ser legal. Não, não é, não é, não é. Quase que eu não sei a matéria do outro lado. É. Morre! Esse mandato com toda a força e fúria da farol. Tá fácil Eita Opa Muito bom Eu gostei de passar aqui E defesa O tema quando a gente não sabe muito É ofender e tomar cuidado Pra te agarrar também Não amigo, tá bom aí Chega Parou Um pouquinho É ganhar sim Mas o importante é ganhar Mas eu tenho a minha magia também Vou brincar e soltar mais de um jogador de longe Tá bom Puxa Eu não tenho a oportunidade Mas Isso aí De agarrar Se você ficar defendendo Também não dá Só agarra assim Me ajuda aí Parou Me ajuda aí Parou Faz tudo Por favor Não foi Senta assim Ah Mas valeu Isso foi Ele é decisivo Aqui Viu Deu também a magia Eita Com essa perna Calma Socorro E o cara ainda defende Me deu Ó Parou Me ajuda Socorro Socorro É aí né E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos E deixar seu like e comentar Então até mais, tchau